Olá, pessoal! Saquem suas fichas e rolem seus dados, porque hoje estamos voltando com mais um vídeo no canal. Olha só que milagre, minha gente! Hoje estou aqui para falar de mais um livro, eu que tinha feito aquele videozinho sobre A Flecha de Fogo. Tá o cardzinho aqui do lado, ou a imagem aqui flutuando e rodando pela tela, e também com o link ali na descrição. E hoje nós vamos falar sobre A Joia da Alma, livro da queridíssima Karen Soarelli, uma fofa. E esse aqui é o primeiro livro da Karen em Tormenta. Ela é autora de livros já há algum tempo, tem as suas obras já, mas este livro aqui é o primeiro que ela ambientou no cenário. E ela reclamou recentemente, não tão recentemente isso, porque já faz um bom tempo, mas ela reclamou que ela estava sentindo falta de algumas reviews sobre a obra dela, sobre as duas obras dela. Esta e a sequência, A Deusa no Labirinto, que eu ainda não tenho. Eu espero no ano que vem conseguir ler a obra, pelo menos emprestada, eu não consegui comprar. Mas vamos falar sobre esse livro, vamos falar sobre alguns spoilerzinhos. Eu vou tentar fazer esse vídeo mais curto, para também não demorar muito na edição, e também sem muitos spoilers, apesar de que vai ter alguns. Tá bom? Então, segue aí. Bem, do que se trata A Joia da Alma? Eu acho que a palavra que melhor define A Joia da Alma é memória. Não necessariamente da memória em si, mas assim, das lembranças. De você querer ou não elas. É sobre você ter memórias boas, memórias ruins, memórias doces, memórias terríveis, e de você querer lembrar delas, de você não querer lembrar delas, de você ter meios de deixar de lembrar delas, e de você deixar de ser um pouco você, se você esquecer delas. Isso é uma leitura um pouquinho simplista, na verdade, um pouco subjetiva, do que rola nesse livro em si. Ele não trata exatamente sobre a memória, mas a memória tá ali. Diferente, por exemplo, do filme O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, um filme repetáculo, que trata principalmente sobre essa questão da memória. A Joia da Alma tem um pouco dessa pegada do Brilho Eterno, de uma Mente Sem Lembranças, mas não dessa mesma maneira. O que eu acho interessante, antes da gente começar a falar diretamente sobre o que acontece no livro, é que esse livro aqui, ele se ambienta em Arton, mas ele tá um pouco independente na lore. Uma coisa que tá muito em voga dentro do pessoal que curte Tormenta, é a questão da lore do cenário. A Joia da Alma, ele consegue ser independente dentro da lore. Ele tá ali dentro do espaço do que aconteceu, nos fatos recentes do cenário, mas ele é independente. Ele não traz grande impacto. Uma sacada boa e segura da parte da Karen, de não jogar tão alto, de jogar um pouquinho mais segura. Então ela foi inteligente e resolveu fazer uma história bem independente, simples e fechadinha. Por mais que os personagens que estejam aqui, alguns deles apareçam de volta na Deusa no Labirinto. Quem que tá nessa história, né? Afinal de contas. Nós temos três núcleos principais, né? Com essencialmente três personagens em cada um desses núcleos, e que aos poucos eles vão se encontrando. Eu chamo de time 1, time 2 e os agregados. No time 1, vamos dizer, que são os personagens que iniciam o livro, nós temos o Christian, o Ichabod, que eu não sei se é assim que chama, então eu vou chamar de Ichabod se estiver errado, me desculpa. E a Oi Hana. O Christian, ele é o personagem principal, ele é basicamente um guerreiro mercenário, que tá em busca de um ovo de grifo pra vender em Victoria ficar rico. Mas ele não sabe muito bem porque ele quer ficar rico, porque o dinheiro dele simplesmente evaporava. Ele tem um colega, um amigo, que é um mago, que é o Ichabod, que ele é um Lefou. Os Lefou em Tormenta, pra quem não conhece o cenário Tormenta, e que caiu de paraquedas aqui nesse meu vídeo, Tormenta, ele sofre com uma invasão alienígena, por assim dizer. Uma invasão alienígena de outra dimensão. São seres de outra dimensão, que não tem nenhum freio moral, comparado com a realidade de Arton. E eles querem assimilar Arton, por assim dizer. E algumas pessoas nasceram com uma centelha dessa assimilação. Então, seriam infectados desde o nascimento. O Ichabod, ele nasceu infectado desde o nascimento, e ele tem o ombro esquerdo todo tomado por uma carapaça vermelha, e os olhos vermelhos. E ele é um mago ilusionista. Não é que ele seja um mago ilusionista, mas ele curte bastante magia de ilusão. E, por fim, tem a Oihana, que é uma menina de uns 13, 14 anos, que é uma bárbara negra, nascida nas montanhas sanguinárias, que tem como companheiro um jaguar. Eu achei ela uma das personagens mais legais do livro. E, inclusive, a história dela ter sido inserida no livro é porque a Karen foi numa viagem para aqui na América do Sul, conheceu as culturas dos ameríndios. Eu não vou saber especificamente quais, mas isso aí está entre os incas, os aztecas e os maias, uma dessas três civilizações, e ela conheceu lá a questão do totem do jaguar. Eu tenho quase certeza que sejam os maias. Posso estar errado. E daí ela achou isso muito legal, e quis colocar isso em algum livro dela, e calhou de cair aqui, na Jordão. No segundo núcleo, nós temos a Verônica, que ela é uma medusa. Medusas são raças jogáveis em Tormenta. E ela usa um chacrã, a arma da Xena. E, basicamente, ela é uma mercenária. Temos a Gwendoline, que é uma elfa, que é uma cáriga de Thanató. Thanató é a deusa do conhecimento. E uma coisa curiosa dos servos da deusa do conhecimento é que eles são proibidos de mentir. São proibidos de esconder conhecimento. Inclusive, a Gwendoline, ela sacaneia uma vez com os personagens, com os outros personagens, sem mentir. Ela trola eles sem necessariamente mentir. Ela engana sem mentir. E, por último, a gente tem o Doc, que é um Goblin engenhoqueiro. Ele inventa traquitanas e veículos e coisa e tal pra conseguir fazer vários engenhos, várias máquinas, enfim. Daí, no núcleo dos agregados, a gente vai ter o vilão, que eu não vou dizer quem é, mas é bem óbvio quem vai ser o vilão. Ele tem cara de vilão. Você olha, você lê a descrição do personagem, você fala assim, vilão. E é o vilão. Acho que a Karen não queria esconder, necessariamente, quem era o vilão. Mas ele tá ali e tá bem óbvio. Nós temos, daí, o Titus, que é um minotauro, que é um servo de Calmir. Eu não tô ligado se ele é um paladino ou um clérigo de Calmir, mas ele é um servo de Calmir. Uma coisa que parece esquisita com relação ao Titus, que daqui a pouco eu vou explicar, é que ele entra pra equipe, assim, por osmose. Quase como se fosse um personagem, um personagem de um jogador novo entrando na mesa de RPG, que ele chega assim, e a galera pega assim, ah, quem é você? Ah, eu sou fulano de tal, eu sou um clérigo de Calmir. E eles olham assim, quem entrar pra equipe? Claro, chega mais. Não parece muito orgânico. É diferente de todos os outros, dos outros dois núcleos. O núcleo da Verônica e o núcleo do Christian, eles se juntam de maneira orgânica com a trama. O Titus, ele entrou porque entrou. Parece muito esquisito, muita gente vai estranhar isso, tá? Mas tem explicação. O Titus, por ser um servo de Calmir, ele não pode negar um pedido de ajuda, e ele não pode se negar a cumprir uma missão que envolva ajudar alguém, ou salvar alguém. Enfim, é tipo, ele se mete na treta. Não é problema dele, mas ele vai se enfiar ali. É uma característica de servo de Calmir. Então, quem não conhece a lore do cenário, vai achar assim, tipo, o que esse cara tá fazendo aí? Mas é assim mesmo. Servos de Calmir são enxeridos. São aventureiros natos. E por último, tem o Frederico Pesca-escudos. Que, esse sim, não tem motivo nenhum pra existir. Desculpa, cara. O Frederico, ele aparece três vezes no livro. A primeira vez tem sentido, porque ele que tá com a joia da alma. A segunda, ele fala, deixa eu entrar pro time, todo mundo, ok. E aí, ele some. Simplesmente, não faz mais nada. E a terceira vez, ele aparece pra... pra resolver uma coisinha ali no final, assim. Ele é um deus ex-máquina, por assim dizer. Não dá pra saber que ele é... Não dá pra considerar um deus ex-máquina, mas ele vai aparecendo pontualmente, aparece, desaparece, como um passo de mágica. É um personagem que não precisava existir. Ou que não precisava ser levado pra frente. Saca? Ele tem um motivozinho lá no final, mas a Karen podia ter arrumado de outro jeito pra resolver a treta no final, sem o Frederico. O que que é a joia da alma? Isso pode ser considerado um pequeno spoiler, tá? Mas não vai estragar muito a sua experiência. Se você quiser... Se você se importa com isso, pula pro minuto que tá aqui embaixo, porque eu vou explicar o que que é a joia. A joia da alma, ela é um artefato muito antigo, antigo talvez até mesmo que os próprios deuses, em que ele consegue acessar a alma das pessoas. E quando ela acessa a alma das pessoas, ela resgata memórias. Ela resgata memórias muito profundas. Ela resgata memórias que você perdeu, memórias que você quis esquecer, memórias que você não necessariamente tenha, como tipo, o gosto do leite materno da sua mãe quando você mamou pela primeira vez. Então assim, é uma joia que faz umas coisas meio perturbadoras, até certo ponto. Isso que a joia da alma faz. Então por isso que a história tem a ver com memórias. Basicamente, a joia da alma, ela é um McGuffin. O que que é um McGuffin? O McGuffin, ele é uma... uma ferramenta de roteiro. É o motivo pelo qual a trama se mexe. Na joia da alma, eu vou dizer que tem três McGuffins. O primeiro é a própria joia da alma. O segundo é o Cerda do Duro. O Cerda do Duro é uma bússola, tipo a bússola do Jack Sparrow no Piratas do Caribe. E o terceiro seria o Ovo de Grifo. São esses os três McGuffins que eu vou considerar. McGuffin é literalmente isso. Ele é um objeto que mexe a trama. Seria tipo no Pulp Fiction, que tem a maleta. A maleta que o pessoal abre e emite um monte de luz e não dá pra saber o que exatamente tem dentro do raio da maleta. Mas é por causa da maleta que a treta toda rola. No próprio Pulp Fiction tem outro McGuffin, que é o relógio. O relógio é mega importante no raio da trama. E é por causa desse relógio que rola um outro negócio no filme. Então, isso são McGuffins. Você vai identificando os McGuffins quando você tem o costume de prestar atenção nisso. Esses McGuffins, eles funcionam pra mover a trama. O McGuffin, moda foca, o maior de todos, é a joia da alma. Mas os outros McGuffins também funcionam. Pra resumir bem, então, agora, depois de eu ter falado esse monte de coisa, eu falando que o vídeo ia ser curtinho, o que é a joia da alma? A joia da alma é um livro muito bonito. É um livro que distorce bastante do restante dos livros da literatura ambientados em Tormenta. Quer dizer que ele é ruim? Não. Muito pelo contrário. Ele é bem diferente. Ele tem menos a questão de combate, parede de escudo, parada toda da Leonel da vida, também não tem escatologia e sadismo. característicos do Leonel. Mas ele é um livro muito mais sensível. Tem uma parte do livro que eu chorei. Eu admito. Tá certo que eu sou meio chorão, meio bundão, naturalmente. Mas eu chorei lendo o livro. Aqui é um momento X que, depois, eu falo lá na frente. E ele também me emocionou bastante, porque eu li esse livro aqui num período bem importante da minha vida. Foi depois de algumas mudanças, num período justamente em que eu queria esquecer certas coisas. É quando você passa por algum momento que você pega e fala assim, cara, por que eu passei por isso, cara? Eu não quero lembrar dessa merda. Não faz bem pra mim lembrar. Eu não tenho que lembrar disso. Eu quero esquecer tudo que eu passei. só que esse livro aqui, ele pegou e me falou assim, cara, você tem que passar por isso. Se você passou por isso, você tem que lembrar pra mais pra frente. Você não cometer os mesmos erros. Você tomar mais cuidado. Você ser mais paciente. É um livro que me ensinou alguma coisa. Sabe? E que me deu um acalento, principalmente porque eu tava precisando também chorar um pouquinho. mas ele me deu um frescor depois de um período difícil. Eu tenho que agradecer muito a Karen por ela ter tocado meu coração. Principalmente, e agora eu vou começar a soltar alguns spoilers, tá? Principalmente na parte que o Fuligem nasce. É um momento, cara, que puta que pariu. Acho que é o momento mais bacana do livro. É um momento muito sensível, muito bonito. É o Christian tentando negociar um teletransporte mágico com a bruxa velha, que é a bruxa que fica apagando a memória dele sempre. Que ele paga pra apagar a memória dele. Porque ele quer esquecer de alguns fatos do passado dele. Porque ele se apaixonou por uma garota, que era o Macarim, a Nádia. E ela morreu. Morreu de uma maneira muito trágica. E ele sente que foi culpa dele dela ter morrido. E na verdade não foi exatamente culpa dele, e foi culpa dele, dela e do amigo deles, o Will Kitor, que é o vilão da história. Ele se culpa por causa disso e ele quer esquecer que ele já amou ela. Ele quer esquecer dela. Então ele paga pra essa bruxa de vez em quando apagar a memória dele. Porque a memória fica voltando. E o fato dele esquecer das memórias dele fazem com que ele deixe de ser ele mesmo. Eu acho que é justamente por causa disso que o Christian é um pouco sem graça. Porque quando você... Porque a vida da gente são nossas memórias. Isso que é foda quando você pega e tem... realiza isso de que você não tem que esquecer aquilo que você passou. É doloroso quando você tem uma memória dolorosa. mas faz parte da sua vida você ter essas memórias. Memórias boas memórias ruins e você conviver com essas duas e você aceitar e seguir adiante. Como o o Christian ele não consegue lidar com isso e fica tentando e conseguindo no caso se livrar disso ele perde parte dele e ele vira uma pessoa sem graça. Eu acho que outro problema desse livro da Karen é que os personagens secundários são muito carismáticos. Nossa, você tá achando isso de problema? Não. É um problema pro Christian. O Christian ele já é um personagem que ele tem uma tendência pra ser um pouquinho mais sem graça e por causa dos outros personagens que tem muita cor ele perde um pouco da graça. É interessante da questão de que por exemplo alguns ecos narrativos que o Christian ele tá atrás de um grifo. O grifo ele é um ser mitológico metade leão metade águia. O símbolo da família do Christian é o leão. O símbolo da Nádia era a águia. E talvez eu esteja falando o nome da personagem errada. Nádia, eu devia ter anotado aqui, esqueci. Mas enfim o símbolo da família da moça era a águia então o grifo era a junção das duas partes. e no fim das contas ele consegue o grifo. E tem a cena do nascimento do Fuligem que é maravilhosa. É simplesmente sensacional. O livro todo se paga por essa cena. Você vai ler isso e você vai ficar que coisa mais linda. É realmente incrível. Um outro defeitinho que eu posso dizer que eu senti um pouco de falta porque eu estou acostumado a ler Leonel Caldella é que os combates da Karen são bem simplões. São bem simples. Não tem muita cor você não sente muito impacto peso. Tem mas não tem. É aquele negócio acho que é mais uma questão de costume. Mas sem a menor sombra de dúvidas a joia da alma vale muito a pena investimento vale muito a pena ler ele antes de ler A Deusa no Labirinto por mais que A Deusa no Labirinto ele seja um livro que não é uma sequência direta dele mas esse livro ele apresenta os personagens alguns que aparecem de novo no livro e eu espero muito que tenha outros livros dessa dessa trilogia eu acho que a Karen até avisou que seria uma trilogia de livros em que alguns personagens que eu sei que não apareceram na sequência eles apareçam no próximo porque eu gosto muito deles recomendo demais a joia da alma o mais rápido que eu conseguir eu vou tentar ler A Deusa no Labirinto para conseguir analisar para vocês faz um ano que eu estou atrasado para fazer isso aqui para fazer essa análise e eu prometo que um dia sai se depois de um ano eu resolvi gravar esse vídeo aqui eu ainda vou gravar o próximo e para encerrar recados rápidos ligeiros e rasteiros eu estou esse ano bem ocupado eu gravei o vídeo na metade do ano eu falei vou gravar mais no fim das contas parei desculpa muito provavelmente eu não vou continuar a série do guia de compras Tormenta RPG mas eu vou readaptar essa série porque vai vir Tormenta 20 eu já falei até mesmo do Tormenta 20 eu já falei aquele videozinho falando sobre Tormenta 20 acredito eu se não tiver com a memória meio doida então por conta do Tormenta 20 eu duvido que a galera vá correr atrás dos livros muito antigos e eu tenho livro antigo pacas aqui então o que eu vou fazer eu vou readequar essa ideia do guia de compras e eu vou na verdade fazer um guia de lore vou separar a lore em três períodos vou fazer meio que como dizem chamam nos quadrinhos era de ouro prata e bronze vai ser mais ou menos assim que eu vou dividir esses vídeos eu tenho um esqueleto de um roteiro escrito aqui mas eu tô sem tempo irmão não tenho o que fazer pra gravar eu resolvi tirar um tempinho pra gravar esse aqui e espero conseguir meu problema é que eu tenho uma edição muito chata eu sou muito penteiro pra poder editar então eu fico cortando detalhezinho inserindo um monte de cutaria no vídeo e tal vocês me conhecem muito obrigado a toda a galera que se inscreveu atualmente tipo o canal tá deserto tá pegando poeira e a galera tá se inscrevendo ainda poxa muito obrigado mesmo eu criei a a capa do canal tudo mais eu tava querendo começar a inventar a identidade visual eu só sou muito ruim nisso por enquanto tá tudo torta nossa tá um caos esse negócio aí e tá tudo em cinza eu pretendo arrumar isso talvez até pagar uma amiga minha que é designer pra pra mexer nisso pra mim mas isso é mais pra frente bem mais pra frente porque eu pretendo ir embora da minha casa atual eu moro com meus pais e eu pretendo ir embora no final desse ano começo do próximo nesse final agora de 2019 começo de 2020 pra ir pro Rio Grande do Sul sim eu vou ficar mais perto da minha querida jambô editora pra poder estudar entre outras coisas já deu pra mim de viver na casa dos meus pais porque eu já tô com 30 anos de idade né velho eu tô com uma puta de uma barba aqui e eu até hoje vivo com eles e eu sinto que eu tô me prendendo aqui dentro tá na hora de eu picar a mula e sair da barba dos meus pais e parar de incomodar eles então muito provavelmente eu vá fazer uma série aqui no canal se você não tiver afim de ver vlog desculpa tá bom se você não quiser saber da minha vida se você estiver cagando pra mim beleza show é mais um registro do que eu vou passar e aí vai ter um monte de vlogzinho eu vou tentar gravar mais algumas coisas eu vou estar mais perto de alguns amigos RPGistas que não são casados e tem dois filhos eu vou estar mais perto de alguns amigos RPGistas e talvez eu consiga desengavetar alguns projetos que estão engavetados há um milênio e que eu não consigo ir pra frente porque eu não tenho equipe vamos ver como é que vai ser enfim já falei pra cacete foi um prazer estar com vocês aqui nesta nesse novo vídeo nesse novo conteúdo indicando material bom de leitura nos vemos na próxima falou bom de leitura